Olá, bom dia! Anvisa aprova possibilidade de uso emergencial de vacina contra a Covid. A medida abre caminho para a imunização no Brasil. O governo federal anuncia a instalação de fibra ótica de alta velocidade entre Brasil e Europa pelo mar. E veja também, mais de 120 milhões de brasileiros receberam algum tipo de apoio do governo federal durante a pandemia. Hoje é sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou uma resolução que permite aos laboratórios solicitar autorização para uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. A medida oficializa o que já havia sido anunciado e abre espaço para agilizar o uso de uma vacina segura aqui no Brasil. Essas regras abrem caminho para que os laboratórios façam um pedido de uso emergencial da vacina, uma forma de facilitar a liberação mais rápida para imunizar a população. A Anvisa vai analisar os pedidos levando em consideração a capacidade das empresas de produzirem as vacinas dentro das especificações, assim como resultados de estudos clínicos que comprovem a eficácia do produto. Poderá solicitar o uso emergencial temporário experimental de vacina aquele que tem a vacina em sua prateleira, portanto, o fabricante. A liberação do uso da vacina contra a Covid-19 será feita em caráter temporário, experimental e para grupos específicos. Na avaliação da Anvisa, a medida pode auxiliar no controle da pandemia. É muito pertinente e talvez imprescindível que a Anvisa proponha procedimentos temporários para o uso emergencial dessas vacinas, considerando que os benefícios conhecidos e potenciais podem ser maiores que os riscos. Importante lembrar que a autorização de uso emergencial e temporário da vacina não substitui o registro sanitário. Além disso, a Anvisa informou que ainda não recebeu nenhum pedido de uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. E a primeira vacina pode estar perto de sair. O Brasil assinou um memorando de entendimento com a Pfizer para a compra de 70 milhões de doses. As primeiras podem chegar ainda este mês. Essa é a mesma imunização que já está sendo aplicada no Reino Unido. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina deve começar assim que as doses forem disponibilizadas e a autorização emergencial for dada pela Anvisa. Nós estamos envidando esforços para conseguir a maior quantidade possível o quanto antes, assim como incentivando ao pedido de registro da vacina e também ao pedido de uso emergencial para a gente poder começar a imunizar o quanto antes. Todas as vacinas que passarem da fase 3 e forem aprovadas pela Anvisa serão compradas. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 deve ser divulgado na próxima semana. O Ministério também comentou sobre o primeiro caso de reinfecção confirmado no Brasil, registrado no Rio Grande do Norte. A paciente é profissional da área de saúde, tem 37 anos e mora em Natal. Ela foi infectada pela primeira vez em junho e, mais uma vez, 116 dias depois, em outubro. Exames de sequenciamento genético mostram que ela foi infectada por duas linhagens diferentes do vírus. Outros casos de reinfecção estão sendo investigados em todo o país. O protocolo é o seguinte. Tem que se ter aquela amostra da primeira infecção e, juntamente com a amostra da segunda infecção, e as duas juntas irem para um laboratório de referência nacional para que se faça, então, um outro exame mais minucioso, que não é um exame de rotina, é um exame específico, que é o exame do sequenciamento genético. O Brasil lança ao mar hoje o segundo de quatro submarinos convencionais. O presidente Jair Bolsonaro vai a Itaguaí, no Rio de Janeiro, para acompanhar esse evento. Hoje, a repórter Cláudia Boiunga já está por lá. Ela traz ao vivo os detalhes para a gente. Oi, Cláudia. Bom dia. Bom dia, Renata. O presidente Jair Bolsonaro vai chegar aqui no Complexo Naval de Itaguaí pouco antes das 10 horas da manhã. Ele vai acompanhar esse lançamento do submarino Humaitá, o segundo a ficar pronto do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha. No total, como você falou, são quatro submarinos convencionais e um de propulsão nuclear. Renata, o presidente também acompanha a integração de outro submarino, o Tonelheiro, que é quando é feita a união das seções do submarino em um casco único, finalizando, assim, a parte estrutural do submarino. Esse submarino, Renata, representa o maior investimento em defesa do Brasil hoje. Eu volto com você. Tá certo, Cláudia. Obrigada pelas suas informações. Lembrando que a TV Brasil vai transmitir ao vivo esse evento daqui a pouquinho. Olha, e ontem, em visita ao Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou a duplicação de um trecho da BR-116 e a nova ponte do Guaíba, que liga a capital gaúcha ao porto do Rio Grande. Foram anos de reivindicações pela construção de uma nova ponte em Porto Alegre. A nova ponte do Guaíba é mais alta, com 40 metros do nível da água, sem a necessidade de elevação. A antiga ponte Getúlio Vargas, com o vão central móvel, funciona desde 1957. A elevação de um trecho para a passagem das embarcações precisa parar o trânsito e acaba gerando engarrafamentos na capital gaúcha. Vai diminuir o tempo de transporte consideravelmente. A obra utilizou tecnologia de ponta. O investimento é de mais de 800 milhões de reais do governo federal. Cerca de 50 mil veículos devem passar diariamente por aqui. O momento é para nós inaugurarmos uma obra que não começou conosco. Como a grande maioria das obras não começaram conosco. Mas nós falamos, nós vamos terminar todas aquelas que forem possíveis serem terminadas. Saindo da nova ponte do Guaíba, o motorista entra na BR-116, importante via que liga a capital Porto Alegre ao sul do estado. Esta rodovia também tem novidade. 27 quilômetros de pistas novas e duplicadas. Com o novo trecho, que fica entre Guaíba e Pelotas, já são 211 quilômetros de pistas novas. 57% do total a ser duplicado. Com a obra da duplicação e a ponte, nós temos, sem dúvida nenhuma, a redução de custos logísticos importantes para colocar o estado em melhores condições de competir. É uma rodovia que traz esperança, que vai melhorar muito o serviço prestado ao usuário, diminuir o tempo de viagem, reduzir acidentes e ajudar muito na logística. É muito bem-vindo, porque colabora no progresso da região. É uma grande marca que o nosso exército brasileiro deixa para todo o Brasil. Ainda no Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro lembrou as medidas tomadas pelo governo federal durante a pandemia. Prestamos todos os apoios possíveis a estados e municípios. O auxílio emergencial foi diretamente, na veia, diretamente, na conta de 67 milhões de brasileiros que precisavam realmente disso aí. Isso fez também movimentar a economia do estado e do município. Tivemos o PRONAMP atendendo a pequenas e microempresas, onde milhões de empregos foram salvos. E um balanço da Caixa Econômica Federal mostra que mais de 120 milhões de brasileiros receberam algum tipo de apoio financeiro do governo federal durante a pandemia. Desde o início da pandemia, o governo iniciou uma série de ações para socorrer os brasileiros. Quase 68 milhões de pessoas receberam, por exemplo, o pagamento de parcelas do auxílio emergencial e de sua extensão, que somaram 273 bilhões de reais. Tivemos que fechar os estabelecimentos e não tínhamos como ter renda. Então, tinha compromissos já agendados, como promissórias e até mesmo alimentação. Então, ele auxiliou muito, ele ajudou muito. Quase 450 milhões de transações foram realizadas pelo Caixa Tem, sendo a maior parte em cartão de débito e boletos. Outras medidas de apoio aos trabalhadores foram o saque emergencial do FGTS, pago a 60 milhões de pessoas, e o benefício emergencial de emprego e renda, que protegeu o salário de mais de 4 milhões de cidadãos. Somando tudo isso, são mais de 120 milhões de brasileiros que recebem algum tipo de benefício pela Caixa Econômica Federal. Isso sem contar nos mais R$ 29 bilhões liberados em créditos para micro e pequenas empresas. Antes, um valor parecido era emprestado para apenas duas empresas. Agora, esses R$ 28,7 bilhões alcançam quase 300 mil empresas, o que demonstra que a Caixa tem como foco a padaria do seu Joaquim. O município de Francisco Dumont, em Minas Gerais, encerrou o funcionamento do lixão. O governo federal vem apoiando os municípios na busca de soluções para a destinação correta dos resíduos sólidos. Um lixão a céu aberto existente há mais de 20 anos teve agora o fim decretado. A visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a Francisco Dumont, em Minas Gerais, enfatizou a necessidade de se cumprir a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. A legislação prevê que os municípios de até 50 mil habitantes têm até 2024 para eliminar os lixões. Já para capitais e regiões metropolitanas, o prazo se esgota em agosto de 2021. O Ministério do Meio Ambiente conta com um programa para ajudar a cumprir essa meta. O programa Lixão Zero teve início no norte de Minas Gerais. O encerramento do lixão de Francisco Dumont, um dos 15 depósitos de lixo a céu aberto, que foram fechados na região, significa que pelo menos 20 toneladas semanais de lixo doméstico deixarão de ser jogadas no meio ambiente. Isso apenas numa cidade com 4.800 habitantes, como esta aqui. Outros já estão na mira para serem encerrados e serem substituídos pela destinação adequada, pela reciclagem, recuperação energética, outras formas mais inteligentes de dar destinação para o lixo. Em Francisco Dumont, o panorama já mudou. Bem no local do lixão, foi construída uma usina de triagem e compostagem. O apoio do governo federal é fundamental. O programa Lixão Zero, só nessa primeira fase, na segunda e na terceira, vai colocar 9 milhões de reais. E todo esse trabalho vai atingir, vai contemplar 62 municípios só nessa região aqui do norte de Minas. Então é um importante trabalho em todo o Brasil do programa Lixão Zero. Uma fibra ótica de alta velocidade vai ser instalada entre Brasil e Europa. Os trabalhos de implantação do novo cabo submarino começam na segunda-feira e vão ajudar a trazer internet de maior qualidade para os brasileiros. A internet abriu um mundo de possibilidades e para tornar essa nova realidade cada vez mais acessível, rápida e de qualidade, uma empresa privada vai investir um bilhão de reais na instalação de um cabo submarino de fibra ótica de alta velocidade entre o Brasil e a Europa. Nós iremos levar um cabo novo que vai levar dados e que tem uma capacidade de armazenamento 7 mil vezes maior do que o atual. Então o Brasil, que é um dos países que mais produz dados no mundo, com o 5G nós teremos um aumento ainda maior, então nós precisamos de escoamento. O cabo de 6 mil quilômetros de extensão vai ligar a capital cearense Fortaleza a Sines, no sul de Portugal. A previsão é que o projeto esteja pronto ainda no primeiro semestre de 2021. Os cabos submarinos têm algumas vantagens em relação aos satélites. Quando chove forte ou há furacões, por exemplo, o sinal não é afetado. Além disso, a capacidade de enviar dados pelo cabo é até mil vezes maior do que pelo satélite. E há ainda um outro ponto positivo. O caminho que o sinal percorre pelo fundo do oceano até chegar ao seu destino é bem menor que a distância do sinal vindo lá de cima. Hoje, 99% do tráfego de dados entre continentes é feito através de cabos submarinos, com 72 terras. Então, evidentemente, ele vai ajudar nesse aumento de fluxo de dados que a gente espera com a implantação do 5G. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima sexta-feira para você, um bom fim de semana. Nos vemos na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri